Moro em um pequeno sítio A saudade ao lembrar dos coleguinhas Papai, um homem valente, trabalhava todo dia Enfrentando a vida dura pra sustentar a família Quando chegava a colheita, a fartura se fazia A barrotava a túlia e o resto ele vendia Lembro das festas juninas com toda a minha família Depois do terço cantado, vovó marcava a quadrilha Era sempre a primeira na passagem da fogueira Dando exemplo de fé e a Deus agradecer Na mesa tanta fartura, rojo esclareando as alturas O bailinho de barraca até o dia amanhecer Chegava o fim de semana, a mamãe já preparava A massa de pão caseiro que na fornalha salva Aproveitando o calor, a amendoim ela adorava A bolachinha de nata era o que mais eu gostava Quando chegava o Natal, sentia tanta emoção Colocava o sapatinho sobre a taipa do fogão No outro dia bem cedo de alegria eu pulava Lá estava o presentinho que o papai Noel deixava Tem certas coisas na vida, não consigo entender Eu sinto o meu paraíso, deixei mesmo sem querer Perdi minha liberdade, indo embora pra cidade Daquela vida gostosa, a saudade é demais Adeu sítio da barrinha, pedaço da vida minha Lindo sonho de criança que não volta nunca mais Eu sinto o meu paraíso